A sessão foi aberta com o hino nacional Deputados estaduais, militares do exército e familiares participaram da sessão que concedeu a maior honraria da casa a comenda 2 de julho ao general Arthur Costa Moura Aos 63 anos, ele que é pós-graduado em assessoramento parlamentar e ciência política pela Universidade de Brasília ingressou nas Forças Armadas em 1975 e é o antigo comandante da 6ª região atualmente é comandante militar do Nordeste O general também já recebeu a medalha Tomé de Souza da Câmara Municipal de Salvador o título de cidadão sergipano e também baiano Para mim pessoalmente é uma honra muito grande receber a maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Eu tive a oportunidade de servir várias vezes na Bahia Fui aspirante no 19º Batalhão de Caçadores após concluir o meu curso de formação Comandei o 19º BC e tive também a honra de comandar a 6ª região militar E ao longo do tempo eu tive a oportunidade de ter uma convivência muito forte com os baianos que é minha origem, sou filho de GQE e o Exército Brasileiro Realizou um trabalho junto com a comunidade e com a população muito forte Em realidade esta homenagem também é uma homenagem ao Exército Brasileiro A homenagem foi proposta pelos habitados estaduais Adolfo Menezes e José de Arimateia Mais do que merecido, até porque eu acho que essas homenagens devem ser prestadas a quem realmente merece E hoje nós entregamos essa comenda a um baiano O único general baiano do Exército Brasileiro em atividade Que é o general Costa Moura Então é um prazer muito grande Junto com os nossos colegas deputados que na época é próprio zero Eu tenho sido escolhido para nessa manhã conceder tão justa homenagem Quando a gente homenageia uma pessoa assim, importante, de alto escalão do próprio Exército Brasileiro Para a Bahia isso é uma importância muito grande De ver que tem homens, homens de bem que trabalham pelo Brasil e também pela Bahia Então nós temos que realmente reconhecer Para o presidente da casa adaptada estadual, Ângelo Coronel É muito importante esta aproximação do parlamento com o Exército Brasileiro O Exército atua na distribuição de água nas localidades que faltam d'água através de carros-pipa O Exército através do BEC, que é o batalhão de engenharia, faz estradas na Bahia Então é um órgão muito importante o Exército Brasileiro E aqui é uma homenagem ao general Moura Foi uma homenagem singular, porque hoje ele comanda todo o Nordeste É um dos altos escalões do Exército Brasileiro E a Assembleia tem que participar disso Participar e prestigiar as Forças Armadas Porque são aquelas que nos protegem de qualquer invasão alheia